Já vamos saber o que é informação de momento direto dos estúdios da Transamérica FM 90.5 na sua tela, Priscila Andrade e André Barros, é o Transamérica Notícias, vamos saber o que que tá rolando por lá, já desejando pra vocês dois um excelente início de semana, um bom programa aí pra vocês, boa noite. São profissionais que realmente fazem toda a diferença. E muita coisa que é até as sete da noite, André. Com certeza, e hoje, óbvio, não poderíamos deixar de chamar a atenção pra o evento que aconteceu de manhã, Mariana, e um evento onde Aracaju ficou muito feliz, porque são 24 obras de alto nível, né, obras importantes que começaram a ser realizadas aqui em nossa capital a partir daqueles recursos que a gente comentou na semana passada dos 105 milhões de dólares. O prefeito super emocionado, enfim, todo mundo muito feliz, sorriso na testa, podemos dizer assim, né, aquele sorriso aberto. E pra Aracaju, sinceramente, não poderia ser uma notícia melhor. E hoje a gente abriu o programa falando sobre isso e daqui a pouco vamos falar também sobre o dia do médico, né? É, a gente recebe aqui com uma informação importante sobre não só esse mês especial, né, homenageando vários profissionais dessa área da saúde, mas em especial também o médico e posse, né, da nova mesa diretora da Sociedade de Medicina Somese. Então a gente já tá antecipando muitas coisas aí desse calendário, viu, Mariana? Muito obrigada. Um abraço pra você. Um abraço pra vocês também. Muito obrigada pelas informações desde já.